Para! Aí não basta o papo. Não, não. Claro! Agora, é que é precisão de suas pensadas agora. Vem, faz minério. Agora, então, você vai falar um barco. Aí, olha, você vai para! Aqui, está! Ele vai nos fazer um... G1 Boa, super! Écite. Onde está? Aí, aí, aí. Tranquilmente. Ah lá, você não acredita. Tranquilo. É bem bem. Tchau!